E a gente mostra agora um pouquinho de como foi o prêmio Band Inspira Rio. Uma noite de emoção pelas pessoas, projetos e empresas que se destacaram e inspiraram ao longo de 2021, mesmo em meio às adversidades da pandemia, mas também pela reabertura do teatro do Copacabana Palace, fechado há 27 anos e reinaugurado especialmente para a segunda edição do prêmio Band Inspira Rio. Para mim, mexeu com a minha emoção lá fora o evento, o lugar. É simbólico a gente estar reabrindo as portas de uma coisa tão importante quanto um teatro que estava fechado há 27 anos. E é um presente para a cidade. Acho que um espaço como esse, ele tem que voltar a trabalhar e realizar eventos de grandeza com a cidade e com o estado. O evento foi apresentado por Rodolfo Schneider e pela Glenda Kozlovski. A gente foi passando por diversas áreas, gastronomia, cultura, empreendedorismo, economia, enfim, mostrando casos de pessoas, empresas, enfim, que investiram, apostaram no Rio de diversas áreas. E para abrilhantar-se a cereja do bolo, a gente conseguiu trazer com personalidade do ano o Gil. Como o Rio de Janeiro vive de braços abertos para o Brasil, para o mundo, então a gente acaba celebrando o Brasil. Porque você vê que a gente tinha um baiano, a gente tinha uma gaúcha, a gente tinha um Brasil inteiro representado nesse prêmio, que na verdade é para premiar o estado do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 11 categorias premiadas. Os vencedores foram definidos por voto pela internet e por voto técnico de uma equipe da Band. O Inspira Rio, que nasceu no ano passado, no meio dessa pandemia, cresceu e cresceu muito. E reinaugurando o Teatro Copacabana Palace, com essas pessoas que inspiram o Rio, essas pessoas que fazem, estão fazendo a diferença. Na categoria Saúde e Bem-Estar, o ganhador foi o Hospital Universitário Pedro Ernesto. O destaque nas redes sociais foi para o Porta dos Fundos. A Embeleze venceu a disputa pela categoria Economia. A Cufa, central única das favelas, venceu na categoria Responsabilidade Social. Em Educação, a ganhadora foi a ONG Parceiros da Educação. Quem ganha é a Rebeca Andrade. A ginasta Rebeca Andrade conquistou o troféu na categoria Esporte. O destaque do empreendedorismo foi Rafael Vidal, do Barbafo da Prainha. Esse prêmio, ele não é um prêmio de um empreendedor. Ele é um prêmio de vários trabalhadores que fazem essa cidade acontecer. E a chefe Laura Góes levou o prêmio na categoria Gastronomia. O prêmio na área da moda foi para Cosmo Rio. A bailarina e coreógrafa Débora Coker conquistou o prêmio em Cultura. Diogo Nogueira levou na categoria Música. Poder trazer um pouco dessa alegria nesse momento, pra gente começar 2022 já com o pé direito, com o esquerdo, com todos os pés. Na festa, não faltou música. Em uma noite tão especial, precisava de um homenageado à altura. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Gilberto Gil. Recebeu o principal prêmio da noite nos 80 anos do artista e também recebeu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 2021. Poder falar, poder se comunicar, poder sentir, poder viver, vivenciar coisas. É isso que inspira. Essa noite aqui, uma noite inspirada na inspiração. A premiação destacou a relação das trajetórias de Gil e do Grupo Bandeirantes. O agora imortal foi exaltado por convidados e vencedores. E, claro, deu até uma palhinha. Aquele abraço! Alô, Rio de Janeiro! Obrigado, gente! Aquele abraço! Alô, Rio de Janeiro! Alô, Rio de Janeiro! Obrigado.